Agora eu vou descer do carro para ver o mar lá de fora, para vocês verem os patinhos. A calçada. Então, agora a calçada virou o que? A calçada de neve, ó. Só água, pessoal. Lá na frente vem o navio. Vamos ver se dá para focalizar ele aqui, puxar um pouquinho aqui no zoom. Está longe para caramba, está muito longe. Só que beleza, os patinhos, como é que está só nadando. Ah, estou no mundo. Um pato que nem presta. Se o mais está tremendo assim, é porque está fazendo ferro. Está frio para caramba. E a mão está tremendo, está tremendo de frio. Para poder andar aqui nessa época, tem que ser esse carro. 4x4, porque se não for 4x4 também não vai. Eu ainda não contando que... Olha só o meu amigo Joaquim, como é que está cenando aí. Você não já tomou todas hoje também. A carinha dele é que tá. Nunca! Já tomou todas. Ai de nós se tivesse no fusquinho aqui. Nós estávamos a renda empurrar o bichinho. Só gelo. É gelo, mas gelo não é gelo. É não, é gelo pra caramba, cara.